É o jacaré, jacaré Esse vento forte me arrastou pra o tomote Que bunda gigante, acho que ela mexeu comigo E vê se me respeita Faz eu de pula, pula e senta até acabar o fogo Fica com força por cima do meu garoto Fica com força por cima do meu garoto Fica, fica, fica por cima do meu garoto Faz eu de pula, pula e senta até acabar o fogo Fica com força por cima do meu garoto Fica com força por cima do meu garoto Fica, fica, fica por cima do meu garoto O Didi Ficar é um cara sem limites É o jacaré, é o jacaré, é o jacaré Esse vento forte me arrastou pra o tomote Que bunda gigante, acho que ela mexeu comigo E vê se me respeita Faz eu de pula, pula e senta até acabar o fogo Fica com força por cima do meu garoto Fica com força por cima do meu garoto Fica com força por cima do meu garoto Faz eu de pula, pula e senta até acabar o fogo Fica com força por cima do meu garoto Fica com força por cima do meu garoto Fica, fica, fica por cima do meu garoto O Didi Ficar é um cara sem limites É o jacaré, é o jacaré, é o jacaré Fica com força por cima do meu garoto Fica com força por cima do meu garoto Legenda por Sônia Ruberti